Mais um movimento de cima. O que a gente vai fazer agora? Um grande pedão, um do ladinho, um guião, que a gente já viu. Daí a gente vai em cá. O técnico de chão se derrota. Depois a gente faz isso. Já aprendeu ao longo desse curso? A prazer da pequena mão. A prazer do ladinho. E a prazer do guião. E voltamos. A gente vai para mais um passo. E entrar agora. Nesse relógio. Olha que esse relógio. Eu muito adoro para apontar direto. Ele sai da esquerda. Ele também usa direto para a esquerda. Abre o padrão. Vai à frente. E a gente vai sair aqui. Não vai falar que ele sai. A gente vai falar que ele sai na próxima aula. De novo. Então, direto. Básico. Prejudicador. Um ladinho. Límpico. Peloque. 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 E acabou. Ok? Peloque. Como vocês voltam lá? Peloque. Eu sei. Peloque. Límpico. Peloque. Peloque. A Meritiva. Tempo. و... Tempo. Peloque. Tempo. 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 Obrigado.